Você sabe que vem muito turista pra cá. Até abril, 17 mil desses turistas devem chegar aqui pelo mar, a bordo de cruzeiros. A previsão, minha gente, é de 63 navios atracando no porto da capital nessa temporada. Que loucura, né? São embarcações imensas. A gente já consegue ver uma daqui. Olha isso, super luxuosas, com capacidade para milhares de passageiros, de triplantes. Eu nunca estive numa dessas, nunca vi por dentro como é. Se você também tem curiosidade de saber, vamos ver com o Vitor Silveira, que visitou um desses navios. Mostra pra gente, Vitor, por favor. Que luxo, hein, minha gente? Que luxo. Obrigada, Vitor, por mostrar pra gente como é por dentro. Você viu que estão vivendo num casarão antigo no Pelourinho, que corre risco de desabar. Essas famílias já receberam notificação pra deixar o imóvel. Só que elas moram ali há mais de 30 anos e dizem que não têm condições de ir pra outro lugar. Vamos ver essa história na reportagem. Ninguém pensou que é isso. Começou a chover, sai de casa. Houve um estalo, sai de casa. Olha que vida, gente. A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado mandou uma nota pra gente, afirmando que vem buscando enquadramento junto aos programas de financiamento pra recuperação do imóvel aí do Pelourinho. Mas que vai ser destinado ao programa de habitação do servidor público. Eu quero saber das famílias. O que vão fazer com essas famílias? Vão deixar elas aí ou quando for reformar, vão botar elas aonde? É pra elas que a gente tá fazendo essa reportagem. O casarão importa um pouco menos. Importa a primeira vida dessas pessoas. Elas vão para onde? Tem alguma aí atitude do poder público para colocá-las num lugar seguro? É isso que eu quero saber, tá certo? Pra assistir essa reportagem comigo, que também é estarrecedora. A gente vive numa cidade como Salvador, que é a capital negra fora da África. E a mãe de duas meninas gêmeas de apenas três anos faz uma denúncia de que as filhinhas dela foram vítimas de racismo na estação de metrô da rodoviária. Quer dizer, duas meninas de três anos de idade já vítimas de racismo. Essa mãe acusa um funcionário do metrô de ter ofendido as crianças por causa dos cabelos delas. Eduardo Oliveira conversou com essa mãe. A gente acompanha agora. Daqui a pouco eu vou voltar a ouvir essa mãe, porque realmente é um caso inaceitável. O que ela disse? A gente não pode se calar. E vocês sabem que nesses casos eu também não me calo. Eu me envergonho muito quando isso acontece. A raça é cria do racismo e não o pai. Essa frase é de um escritor americano que nos ajuda a entender de onde vem o racismo. Esse escritor escreveu Entre o Mundo e Eu, que é um livro maravilhoso. Tem muita gente que acha que o racismo surgiu porque havia raças diferentes e uma se sobrepôs às demais porque era superior. Isso não é verdade. Biologicamente não existem raças. O racismo é essa criação social para justificar a dominação e a opressão. Veja o caso do racismo aqui no Brasil. Ele nasce como? Com a colonização. O branco europeu que vem para o Brasil para explorar nossas terras, ele cria o discurso da superioridade branca para explorar os negros africanos, para dizimar os nossos índios. Eles dizem que os índios não são humanos, que eles são selvagens e exterminam os índios brasileiros. O mesmo acontece com os negros. Para explorar a mão de obra, sem pagar por ela, o branco diz, olha, o negro é sub-humano. Claro. Como é que ele iria explorar um semelhante sem ser visto como um ser desprezível? Dizendo que negros e negras não eram humanos. Então cria-se esse discurso para legitimar a exploração. E a gente passa séculos reforçando esse discurso, criando símbolos que reforçam estereótipos de selvageria, de violência, de inferioridade. E esses símbolos são reforçados com palavras, com expressões como denegrir, como preto de alma branca, como lista negra, mercado negro, inveja branca, cabelo ruim. Com símbolos, com a literatura, com o cinema, com as piadas. Você viu que ele disse, é brincadeira? Não, minha gente, piada não é coisa pouca, não é inocente. Piadas reforçam preconceitos. Associar um cabelo a uma bucha de aço reforçam a ideia de inadequação, de inferioridade. E veja que nem na maior cidade negra fora da África, com mais de 80% da população negra, segundo o IBGE, a gente ainda não se livrou desses artifícios racistas. O racismo adoece, o racismo nos enfraquece como sociedade, nos diminui a todos, negros, brancos, como seres humanos, tolerar, alimentar o racismo faz com que a gente continue sendo assim tão vergonhosos quanto aqueles brancos europeus que escravizaram nossas irmãs e nossos irmãos negros. Que a gente pense sobre isso, que a gente desconstrua, que a gente não leve na brincadeira não, porque não é brincadeira, aqui a gente leva racismo a sério. Eduardo, depois dessa eu não consigo nem continuar o programa, viu? Não consigo, é a linguagem do afeto que emociona todos nós. Um beijo pra Sandra e pras duas meninas. Faço minhas as palavras de Eduardo, vocês são lindas, nunca duvidem. Convocando o Nayar Braga, que tá direto da Vila Laura. Por lá os moradores estão reclamando da violência. Diz que na semana passada, numa mesma noite, dois comércios foram assaltados e teriam sido os mesmos criminosos, não é Nayar? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra quem é contigo. Obrigada, Nayar. E os próprios moradores já dão pistas do motivo pra essa violência. Há muitas rotas de fuga. Então uma sugestão aí à polícia é fechar essas rotas de fuga, encontrar maneiras de bloquear ou dificultar a passagem por essas rotas de fuga. Porque eu fiquei impressionada na reportagem que a Nayar fez. Não sei vocês aí. A naturalidade com que a gente já tá lidando. É, toca um somzinho aqui na Bahia assim, né? A harmonia começa tudo a simbolir aqui no estúdio, eu também, né? Aqui na Bahia assim, toca um somzinho, a gente já começa a mexer o corpo. A gente é uma terra muito musical. E se tem uma coisa que é a cara da Bahia, ó, é o Festival de Verão que acontece nesse fim de semana. A harmonia, inclusive, é uma das atrações. Imagino que já esteja tudo pronto lá na Arena Fonte Nova. Deixa eu saber com o Rafael Marques. Tá tudo pronto mesmo, Rafael. Boa tarde. Olá, Jéssica. É isso aí. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando na Arena Experience. É contigo, Jéssica. Valeu, Rafael. Então, revelando novos talentos, trazendo antigos, conhecidos, nossos, essa nossa terra musical que atrai tantos defensivos agrícolas avaliada em mais de 1 milhão e 300 mil reais, que tinha sido roubada lá no oeste da Bahia, foi recuperada pela polícia. Deixa eu chamar a Miller Nunes, que tem mais informações sobre este caso. Oi, Miller. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigada, Miller, pelas informações.